Hoje, se se perguntar, é a maior casa, apesar de não ter este aspecto, aqui na Maia tem outro aspecto. Eu digo ao meu ex-x, eu trabalhava tanto dia e noite que eu nem dei por ela para o crescimento. Daqui a três anos, fazemos cem anos, nós acreditamos naquilo que fazemos e no peso que temos, não só a nível comercial, a nível de sermos uma marca, mas a nível social e divulgação até do artesanato, não só do fazer escovas, mas de todo o artesanato português. Eu tinha 14 anos, vim para cá trabalhar. O meu pai morreu em 1964, tinha eu 24 anos. Aí eu assumi, houve um irmão meu que quis vir para cá, mas eu disse não, foi eu que estou cá desde que atrás, sou eu que continuo. Eu paguei por 2% aos meus irmãos e fiquei a ser o dono da vidaria. A vidaria foi um bocadinho pequena, à beira das outras vidarias. Claro que eu à frente tinha pena de estar numa casa pequenina. Formei uma cooperativa de vidreiros em que todos os vidreiros pequenos entraram para sócio. Tanto fazia comprar 100 chapas como uma, pagavam na mesa. Fui sócio-fundador dessa cooperativa. Depois fui eu que a fechei. Ninguém quis tomar conta, entreguei-a ao Estado. E vim-me embora. Foi eu que abri e fui eu que fechei. As grandes casas com a cooperativa fecharam. Todas as casas grandes fecharam. E ficou a vidaria Fonseca hoje se perguntar, é a maior casa? Apesar de não ter este aspecto aqui. Na Maia tem outro aspecto. Eu digo ao meu ex-xixi, eu trabalhava tanto dia e noite que eu nem dei por ela para o crescimento. Quando dei por ela, eu já estava num crescimento bastante grande. Já não podia largar mais, já tinha muito pessoal. O meu pai era velhinho, morreu com 80 anos. Eu tenho 84, estou a caminho do meu pai. Mas tenho meus filhos, os netos, ainda não são, só temos aqui um neto a trabalhar. Tenho que continuar a não deixar isto cair, como caíram os outros grandes. A Sobila era uma grande casa, a competidora, a Sacostais, o Fernando António de Castro que eu comprei. Grandes casas de vidros que eram, eu era, era uma pulgazinha à beira dele. O meu bisavô saiu da escola e começou logo a aprender a fazer escovas e vassouras para outras escovarias e vassourarias que havia na altura. Isto em 1927. E por volta do ano 52, abriu aqui a loja. Em que deixamos de ser só produtores de escovas, precisamos de ser uma loja também de produtos para a casa, de cuidado pessoal e tudo mais. E aí passou a se chamar-se Escovaria de Belo Monte. Porque antes era a Escovaria de António da Silva. É uma arte que caiu muito ao longo dos últimos anos. As pessoas deixaram sequer de fazer, não só de comprar, mas de fazer. Portanto, isso dá-nos espaço para reinventar tudo e mais alguma coisa. Na altura do meu avô e do meu bisavô, trabalhava-se muito para a indústria. A indústria têxtil, a indústria alimentar, tudo o que envolve a maquinaria, que seja preciso escovas, nós estamos cá. Às vezes chegam clientes com designs diferentes, as madeiras querem usar diferentes ou outras fibras. E nós continuamos a trabalhar para a encomenda. E temos as nossas coleções em que procuramos abranger um pouco de tudo, desde a roupa, o calçado, temos escovas para cogumelos. Tentamos chegar um bocado a todo lado, que são coleções fixas e que temos sempre à venda nas nossas lojas. Daqui a três anos, fazemos cem anos, gostaríamos de fazer uma grande festa. Agora, a nível de futuro, é continuar a trabalhar. Nós acreditamos naquilo que fazemos e no peso que temos, não só a nível comercial, a nível de sermos uma marca, mas a nível social e divulgação até do artesanato, não só do fazer escovas, mas de todo o artesanato português, que é uma área que se tem perdido bastante, mas penso que agora há uma geração que começa a pegar de novo na arte do bisavô, que o avô e os pais não fizeram e tudo mais. Portanto, acho que nós, como marca quase centenária, temos um papel importante nesse ponto.